A cirurgia neural não é PIC, não é Prática Integrativa Complementar de Saúde, ela não é uma PIC, ela faz parte da saúde integrativa e deve ser realizada por profissionais de saúde. Por que isso? As PICs, as Práticas Integrativas Complementar de Saúde podem ser realizadas por quaisquer pessoas independente de formação. Então, o engenheiro pode fazer reiki, um advogado pode fazer ozônio retal, isso não tem problema nenhum, eu acho maravilhoso. Inclusive, permite abrir uma série de práticas que são interessantes para que as pessoas possam entender um pouco além da medicina tradicional. A terapia neural não faz parte do menstruem médico tradicional, mas ela faz parte do menstruem médico, não tradicional, mas ligado à medicina integrativa, ligado a outros trabalhos. E por isso, a terapia neural tem que ser feita por profissionais de saúde. Então, essa introdução é interessante para que vocês entendam como funciona a questão da terapia neural. Obrigado. Obrigado.